Com a chegada do inverno, naturalmente, nos mantemos mais encolhidos. E com isso, naturalmente, nossa coluna passa por momentos desagradáveis. Mas existe solução. Brancine, quais seriam as dicas? As dicas são fazer um aquecimento, né? No Pilates a gente trabalha bastante os movimentos articulares, né? Postura, isso tudo eu vou passar, né? Alongamento, sempre com cuidado, com orientação. Então, é bem importante estar assistindo esse programa agora. Bom, e com o inverno, o corpo fica mais desaquecido em relação às outras estações. Tem problema de fazer um exercício logo de manhã cedinho? Não, é bom pra começar o dia bem, né? Então, a gente tem que aquecer, fazer bastante exercício de aquecimento e alongamento. É muito importante fazer os exercícios logo cedo de manhã. E quais são as dicas de alongamento que a gente tem primeiramente? Então, a gente tem que fazer um aquecimento antes das articulações, porque elas estão com pouco líquido, né? A gente tem que lubrificar essas articulações. Porque o inverno, o frio, a gente fica bem encolhido, diminui a circulação, diminui os líquidos que a gente tem no nosso corpo das articulações, né? O líquido sinovial. Então, a gente precisa fazer esses movimentos leves no começo pra estar aumentando a mobilidade das nossas articulações. E depois, sim, passar por um alongamento, né? Que seria mais muscular. Além de todos esses procedimentos, a respiração também conta? Muito importante. Pilates trabalha bastante a respiração pra que tu consigas fazer estabilização e consiga fazer os exercícios de forma segura. E tem idade pra fazer Pilates? Não, a partir dos três anos você já pode fazer Pilates. E até a idade bem adulta. E em que casos o Pilates é mais procurado? Ele é procurado em todos os casos, tanto pra condicionamento físico quanto pra reabilitação. Então, ele é bem procurado por causa das dozes nas costas, né? De também busca de saúde, qualidade de vida, quadril. Então, o Pilates hoje em dia tá sendo bem procurado. Então, o importante da postura é que você mantém uma respiração também, né? Do Pilates é inspirar pelo nariz e soltar pela boca. Então, você vai ver que tem a mobilidade aqui abdominal e torácica. Você vai fazer uma contenção do abdômen, não deixando o abdômen expandir, né? E respirando mais com o tórax. Respirando mais com as laterais do tórax. O que é importante na postura é não deixar a tua pelve... Pode flexionar a perna, Valteres. Não deixar a tua pelve não colada, né? Tirando o bumbum lá do colchonete e não tão empinado. Então, a gente deixa a respiração trabalhando sem colar muito as costas lá no chão. Os ombros, eles têm que ficarem pra trás, eles não podem ficar encolhidos. A tendência é deixá-los encolhidos. Tem que jogar eles pra trás e pra baixo. E a cabeça sempre olhando lá no horizonte. Os aquecimentos articulares que a gente vai começar a fazer... Começa pela cabeça. Você pode começar deitado, sentado ou em pé. Você vai fazer tipo um não com a cabeça. Vai soltar o ar, olha lá pra esquerda. Inspira, volta no meio. Solta o ar e olha pra direita. Inspira, vai lá pro meio. Solta o ar e bota o queixo no peito. Isso. Inspira, pra trás. Fazendo um sim com a cabeça. Isso. Agora, com a ponta do nariz, você vai fazer um círculo. Solta o ar e inspira. Devagar. Isso. Isso. E a gente pode passar pros braços, os meios superiores. Levanta os braços lá em cima. Você solta o ar e tenta alcançar lá o céu. Inspira, baixa, solta o ar e alcança o céu. Pode fazer pelo menos umas dez vezes cada movimento desse. A gente baixa a mão. E a gente vai lá pro quadril. Solta o ar, empina o bumbum. Isso. E desce, inspirando. Solta o ar, puxa o bumbum. Desce, inspirando. Agora a gente vai poder levantar mais um pouquinho o bumbum. Segura bem o glúteo, o abdômen. Isso. E volta. Trabalhando lá as articulações da coluna. Solta o ar. E volta. Agora a gente pode fazer do quadril. Levanta a perna, solta o ar. Isso. Inspira. Baixa. Outro lado. Isso. Para aqui em cima. Levanta a outra perna. Isso. Agora a gente pode abrir e fechar a perna. Inspira. Solta o ar. Isso. Pode voltar o pé no chão. Isso. E a gente pode fazer os aquecimentos também dos tornozelos das mãos, fazendo uma voltinha com o pé e com a mão. Pode levantar a mão. Isso. Isso. Pode descer. Esses são os aquecimentos que a gente faz antes de começar um alongamento, porque as articulações estão bem duras, bem rígidas, sem o líquido sinovial trabalhando. Então, com esses movimentos, a gente começa a ativar essa soltura da articulação, essa liberação e também aumenta a circulação local. A sensação que dá é que esse conjunto de movimentos lentos e de respiração acabam relaxando. Isso realmente acontece? Acontece? Acontece também, né? A gente aqui fez uma forma mais tranquila, né? A gente pode fazer mais rápido. Isso é para as pessoas entenderem bem como é que é o movimento. Então, a gente fez uma forma mais tranquila. A gente não começa um exercício brusco, né? Se a gente começasse direto com um alongamento, pode machucar. Então, a gente sempre quando vai começar um exercício, como a gente está parado, né? Está em uma frequência baixa de movimento, a gente tem que começar de baixo também. Então, a partir desse movimento, a gente começa a fazer os alongamentos. E exercícios também mais específicos, com mais velocidade. A gente pode levantar a cabeça em direção ao abdômen e bater os braços. Solta o ar, como se estivesse batendo. Isso. Esse já é um aquecimento já para o abdômen, para as costas, né? Então, você já vai começando a dificultar o exercício. Pode levantar uma perna. Isso. E puxa a perna para ti, esticando essa daqui também. Puxa essa perna para ti com as mãos. Isso. Faz um alongamento. Daí a gente já começa a fazer um alongamento. Isso. Pode fazer em movimento, assim como ela está fazendo, que também já ajuda no aquecimento, né? Então, fica bem melhor. Pode fazer com a perna estendida também, puxando a perna estendida. Estendida. Isso. As duas pernas estendidas. Isso. Desce uma e pega a outra. Aí faz o movimento também. E alongamento junto. Fechou. Pode descer. Desce também o corpo. A gente pode botar aqui, a perna aqui em cima, dobrada, no joelho. Isso. As mãos do lado do corpo. Isso. E girar um pouquinho para o outro lado. E a cabeça olhando para esse. Alonga também na coluna. Esse quem tem problemas de hérnia de disco, não pode fazer, né? Tem que ser bem cuidadoso. Então, é melhor fazer com uma orientação de um profissional. Pode botar para lá. Pode botar para o outro lado. E faz o outro lado também. Solta o ar enquanto está fazendo o exercício. E volta. Isso. Então, são uns alongamentos que você pode fazer depois, né? De fazer o aquecimento, deitada ainda. E antes de uma academia, antes de um Pilates, a gente faz os alongamentos mais específicos do que você vai realizar. Se você vai fazer exercício de braço, se você vai fazer exercício de perna, a gente busca uma especificidade do alongamento, né? Que você vai realizar nos exercícios na academia. E o Pilates pode ser feito paralelamente a outras atividades físicas? Deve ser feito. É importante. Quanto mais você conseguir variar as suas atividades, né? As especificidades dos movimentos, melhor. Pilates pode ser feito com caminhadas, corridas, musculação. Dependendo do objetivo da pessoa. Bom, Francine, agora eu gostaria que você desse para o nosso telespectador uma dica básica para esse inverno em relação à saúde. E um convite para o pessoal fazer Pilates também. Então, a minha dica básica é que vocês comecem a fazer. Vocês viram que não demora muito, é simples, né? De fazer os exercícios. Então, a minha dica é sempre começar devagar, né? Aquecimento, igual a gente fez aqui. E passar para uns exercícios mais bruscos. Sempre tomando cuidado com a respiração. E tomando cuidado com a postura. A postura, se tiver na posição errada, é mais fácil a gente lesionar. Então, é isso que o Pilates busca, a postura correta. É isso que ele ensina, né? Então, o meu convite é que vocês venham aprender um pouquinho aqui com a gente. A gente tem uma aula experimental que ela é gratuita. Então, a gente passa o que é o Pilates, né? E por que ele é tão falado, por que ele está tão na moda. Porque ele é um exercício que trabalha na postura correta, né? Então, é muito difícil ser lesionado dentro do Pilates. Obrigado.